Música 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 Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de vontade Eu tava querendo dançar com você Bailar com você Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de vontade Tava querendo dançar com você Bailar com você Quando o sábado chegar Música Tava morrendo de saudade Aplausos Aplausos